Música Fala ai galera, beleza? Seja bem vindo ao Tiago Gameplays E dessa vez galera, mais notícias gamers Se você curtiu, deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, beleza? Vamos pro vídeo Dessa vez galera, a Bandai Namco vai lançar 5 jogos agora em dezembro de 2018 Isso é um rumor, não leve isso a sério, porque ainda não é concretizado ainda, beleza? A Bandai Namco vai lançar 5 jogos novos, agora num evento dia 15 de dezembro Tomara que venha alguns jogos da hora, como Dark Souls por exemplo A publisher do Dark Souls, a Bandai Namco que comanda A publisher do game, a Bandai Namco é a produtora Tomara que venha outro Dark Souls Como outro jogo também pra vir, por exemplo, tipo um Naruto por exemplo Que é da Namco também, da Bandai Vai vir 5 jogos da hora, tomara que venha jogos bons, decorrer desse dia E esse evento vai ser considerado bem da hora mesmo Pra poder publicar esses jogos E anunciar esses jogos, bem dizer Porque cada vez tá, a Bandai Namco cada vez tá melhorando mais as coisas Lançando mais jogos Como agora mesmo que lançou o Dragon Ball FighterZ Agora mesmo, vai lançar em janeiro Que anunciou Na E3 de 2017 E entre outros jogos Tomara que vem coisas boas da Bandai esse ano 5 jogos bons, tomara Isso é um rumor galera Não leve isso a sério Beleza? Vou finalizar o vídeo por aqui Fechou? Se você curtiu Deixe seu like Compartilhe o vídeo com seus amigos Beleza? E clique no sininho pra não perder vídeo novo E se inscreva no meu canal E no canal de um amigo aí Beleza? Vou finalizar o vídeo por aqui Fechou? Beleza? Valeu e fui! Ah, que ele é doido